Nas redes sociais, principalmente no TikTok, tem muitos vídeos dessas profissões que utilizam máquina de solda. E tem uma específica, alguns vídeos em específico, que eles utilizam aquela solda que vai retinha e fica, tipo assim, aquele trabalho perfeito, que nem parece que foi soldado. Realmente existe essa tecnologia de solda desse tipo? Pode falar aí, Paulão. Fala aí. É uma nova tecnologia que a gente ainda, aqui no Brasil, são poucos, tá? Pelo custo. O custo da máquina é muito alto, tá? Então, não é acessível ainda para todos. E é uma ótima... Como a gente não teve, me parece, por vídeo, né? Parece que é legal, tranquilo. Mas eu não usei, tá? Não sei se eu vou conseguir utilizar ela na funilaria, qual vai ser o processo, se a gente vai conseguir utilizar. Se não, é novidade. Novidade, a gente tem que ser apresentado a ela, então. Tem que ser só trabalhando com ela, mas o processo ali me parece bem interessante. Uma área térmica muito pequena, então, para o meu caso aqui, ajudaria bastante, porque eu trabalho com uma chapa que não pode ter empenar, né? Não pode empenar muito, mas a gente vai ter que esperar o Bruno, né? Bruno mandar uma planagem, né, Bruno? Porque é muito interessante, né? Porque a solda, normalmente, ela deixa alguns vestígios ali, né? O ponto de solda, né? Porque tem que dar aquela lixada e essa não deixa nada de vestígio. Então, tipo assim, é uma tecnologia que eu mesmo nunca vi, né? Vamos dizer. Então, mais uma vez, cai naquela que eu falo, depende do que você vai fazer com essa máquina, né? Porque talvez, para mim, ela vai ser um fenômeno para muito, mas para mim ela não vai servir. É, e tudo bem, né? Tem as indicações. Tudo bem.